O ano está acabando e a gente sempre começa a olhar para as leituras que vão vir a seguir. A gente começa a fazer balanço de leitura, fazer meta de leitura. E antes de eu fazer tudo isso formalmente aqui para vocês, todo esse balanço, eu quero já colocar as próximas leituras de 2022 do Clube Lê Latinos. Então, hoje a gente vai falar sobre as próximas leituras do meu clubinho amado do coração, sobre tudo o que a gente fez em 2021 e o que nos aguarda no ano que vem. Então, vem comigo que tem muita literatura massa para mostrar para vocês. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu tenho um clube de leitura, um clube em que eu faço a curadoria dos livros que a gente vai ler ao longo do ano inteiro. A gente lê um livro por mês e a gente tem encontros para discutir esses livros. E a gente tem uma forma de apoio contínuo, recorrente no Catarse, para que eu possa desenvolver esse trabalho com bastante dedicação. Então, as pessoas assinam o meu projeto lá no Catarse e eu entrego para elas, não só a curadoria dos livros que a gente vai ler, mas também um pacote cultural com a curadoria dos livros, em que eu aprofundo sobre o livro que a gente leu naquele mês, autor, o país, o contexto histórico e tudo mais. E outras recompensas diversas, como sorteios que eu faço agora mensalmente e várias coisinhas que vão surgindo. As pessoas podem escolher qual modalidade de assinatura elas preferem, tem de todos os tipos, mas a modalidade dos encontros, por exemplo, é a segunda modalidade que diz quero encontros e aí a pessoa tem direito a participar dos encontros que a gente faz todo mês, dos encontros extras também e ela tem acesso a uma comunidade exclusiva no Telegram em que a gente mantém conversa, papo literário, papo sobre a vida, enfim, a gente fica mais próximos. Mas existem outras recompensas, como gravação dos nossos encontros, por exemplo, a pessoa pode acessar caso ela perca aquela gravação e tudo isso vocês podem conferir aqui embaixo porque eu sempre deixo o link do Catarse do Clube Lê Latinos para que vocês possam ver como é que faz para participar, tem explicação, tem também a lista de todos os livros que a gente já leu e que a gente vai ler em 2022. Tem muita coisa legal lá, tem conteúdo que vocês podem aproveitar até mesmo gratuitamente, se quiserem, porque a ideia é espalhar literatura latino-americana e quem quiser e que puder apoiar o meu trabalho, vem e entra para o clube que a gente tem feito coisas muito legais nos encontros são um melhor que o outro. E aí eu quero fazer com vocês uma retrospectiva rapidinha do que a gente leu no ano de 2021 porque teve muita literatura massa, o passeio foi longe, foi diversificado e, claro, em seguida mostrar para vocês o que a gente vai ler no primeiro semestre de 2022. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, gente, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também confere tudo o que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo porque é onde eu coloco todas as informações importantes, às vezes eu esqueço de falar alguma coisa durante a gravação do vídeo e lembro só depois e aí é nesse espaço que eu coloco tudo o que é preciso para vocês saberem do que eu estou falando e poderem ir atrás de outras coisas também. Vou deixar todos os livros que eu estou mencionando aqui linkados aqui embaixo. Vocês podem conferir as sinopses, ver outros detalhes, o número de páginas, os valores, se tem versão digital ou não. Tudo isso vocês podem conferir diretamente na Amazon e se vocês usarem os meus links, vocês me ajudam também com uma pequena comissão por essa venda sem gastar nada mais por isso. Assim vocês fomentam também o meu trabalho aqui de recomendação de leitura. E sem mais delongas, eu vou começar mostrando para vocês assim num rapidão tudo de bom que a gente leu em 2021 no Clube Lê Latinos. Quando eu olho para essa pilha de livros, eu fico impressionada com a potência que ela tem e com as viagens todas que a gente fez sem sair do lugar, que é o que a literatura mais nos proporciona, né? E aí eu vou mostrando para vocês por ordem de leitura. E todos esses livros têm resenha aqui no canal. Só falta do último livro, mas quando vocês estiverem vendo isso no futuro já vai estar aqui a resenha do livro de dezembro, tá bom? E aí nem preciso dizer que eu vou deixar tudo recomendado para vocês nos cards ou aqui embaixo também se quiserem se aprofundar em cada um desses livros. Em 2021, então, a gente começou o ano lendo Jamaica. Apesar da Jamaica não fazer parte da América Latina oficialmente por uma questão geopolítica, a gente quis considerar como parte porque está ali, está do lado do Haiti, está do lado de Cuba que são países que nos interessam também e não deveria ser tão diferente assim e realmente quando a gente leu a gente viu que não era. Então, em janeiro de 2021 nós lemos o livro Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Denise Ben, que é da Jamaica. Esse aqui tem tradução, deixa eu conferir aqui para vocês, da Essie Regina Candiani e saiu pela editora Morro Branco. É um romanção maravilhoso. Trata de várias questões para quem gosta, por exemplo, da Toni Morrison. É uma boa pedida e, gente, assim, foi incrível passar por esse livro em janeiro. Confiram a resenha. Em fevereiro, a gente decidiu ler um clássico que é o Pedro Parmo, do Juan Rulfo. Foi também uma revolução para muitas das pessoas que leram com a gente. Para mim foi uma releitura e ainda assim me impactou demais. E lendo esse tipo de texto original, a gente entende o que é a literatura contemporânea hoje. Então, foi sensacional também. Em março, a gente leu o livro Cartas para Minha Mãe, que é da escritora cubana Teresa Cárdenas, com tradução da Eliana Aguiar. Esse livro saiu pela editora Palas e foi também muito marcante. Apesar de ser um livro curto, ele traz muitas reflexões para a gente. A autora é uma mulher negra que se preocupa muito com imagem, com a sua representação para as crianças. E aí, eu acho que o livro é riquíssimo. Também recomendo demais. Em abril, a gente leu uma autora clássica, que é a Isabel Alende, que tem diversos livros. A gente leu muito Além do Inverno. Esse aqui saiu pela editora Bertrand, com tradução do Luiz Carlos Cabral. E também é um livro que eu gostei demais, porque ele foge um pouco das narrativas que a gente está acostumado a ler na América Latina. Ele vai falar sobre imigração. Livro muito bom, muito fluido. Em maio, a gente leu Literatura Brasileira e o livro escolhido foi o quarto de despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse aqui saiu pela editora Ática. E, gente, é um livro fundamental para quem quer entender o Brasil, para quem quer entender também a América Latina, que é a situação das pessoas que moram em favelas, em comunidades. E a Carolina faz essa denúncia há muito tempo, então foi muito bom passar por ele, muito difícil, mas também é importantíssimo. Em junho, a gente leu Rostos na Multidão, mais um mexicano, né? Uma mexicana aqui, além do Juan Rufo. Essa aqui é a Valéria Luizelli. Esse livro saiu pela editora Alfaguara, com tradução da Maria Alzira Brum Lemos. E esse foi, particularmente, um dos meus preferidos. Eu gostei demais da prosa da Valéria. E aqui a gente vai ter altas referências a outros livros, inclusive ao Pedro Parmo, com o seu estilo de múltiplas vozes e rostos e coisas que estão, assim, em suspenso, sem que a gente tenha muita certeza. Gosto demais. Em julho, a gente se aventurou num super clássico latino-americano, que foi O Jogo da Amarelinha. Eu tenho a edição em espanhol, que é Rajuela, mas as pessoas leram em geral, né? Em português. E esse foi também o Divisor de Águas, Vida Antes e Depois desse livro. É um livro que marcou muito a gente. A gente leu em um mês com encontros intensivos pra poder compartilhar tudo que o livro proporcionava. Foi demais. Em agosto, pra descansar, de um calhamaço, a gente leu A Cachorra, de Pilar Quintana. Esse livro saiu pela editora Intrínseca, com tradução da Líria de Ursula. E é um livro que a gente gostou demais, porque mostra uma Colômbia bem diferente daquilo que tá acostumado a ver em várias outras literaturas, né? Aqui ela vai focar também nas pessoas negras. Eu acho muito bom esse livro, muito forte, também duro. Porém, eu gosto da diversidade que ele traz. Em setembro, a gente leu Antes da Liberdade, da Julia Álvarez, que é uma escritora da República Dominicana, com tradução do Sérgio Pilaroli. E esse é um dos meus preferidos do ano. Eu gostei demais desse livro, de como ele retrata a ditadura do Trujillo, baseado nos efeitos que essa ditadura teve nas pessoas, na população também. Livrinho pequeno, mas muito, muito, muito importante. Em outubro, no mês do horror, a gente leu uma história de horror muito verdadeira, que é a história da invasão da privacidade, que pode acontecer e acontece a todo momento, a partir do livro Kentuckis, da Samantha Schweblin. Esse aqui também com tradução da Líria de Ursula. Saiu pela editora Fósforo, e foi um livro também que trouxe muitos questionamentos. Eu gostei demais dessa experiência. Em novembro, a gente saiu da Argentina, da Samantha Schweblin, e foi pra Bolívia, pelo olhar da Marrella Baldwin, que é essa escritora contemporânea também, várias escrituras contemporâneas por aqui, com o livro A Composição do Sal. Esse aqui tem tradução da Nilceia Pedra, e é um livro de contos. Então, também foi uma experiência muito rica, poder passar por várias narrativas curtas, e ver o quanto elas são também impactantes, o quanto elas podem nos trazer sobre diversas vidas, vidas insignificantes, e gostei demais. E agora, em dezembro, a gente leu O Quarto Branco, da Gabriela Guerra, representando o Brasil e o Uruguai, porque a autora é uruguaia, mas mora no Brasil há muito tempo, e tem essa relação com os dois países. É um livro que vai falar sobre maternidade, sobre luto, sobre perdas, processos, e o tempo que a gente leva para passar por tudo isso, e eu gostei demais também dessa experiência de leitura. E agora, eu vou falar para vocês sobre os livros que a gente vai ler nos primeiros seis meses de 2022. A gente faz a escolha por meio de votação, em que eu faço primeiro uma prévia, de uma seleção de livros que eu acho que são disponíveis, tudo isso pensando sempre, cogitando o valor do livro, se tem versão digital, tentando alternar e colocar países que a gente ainda não leu, isso é muito importante para o Clube Lealtinos. Então, aqui, como vocês viram, tem desde a Jamaica até a Bolívia, porque essa é a ideia do nosso clube, de proporcionar essa variedade de divisões. Então, eu faço uma pré-seleção e coloco para a votação do pessoal, e aí, os mais votados são os livros que a gente vai ler. E a gente escolhe por semestre para não deixar alguns livros que, às vezes, vão perdendo interesse ao longo do ano com o passar do tempo. Então, gente, vamos lá, que eu estou louca para mostrar para vocês esses títulos que foram escolhidos. Fiquei muito feliz também com a lista que se formou, especialmente porque a gente conseguiu balancear entre três livros escritos por mulheres e três livros escritos por homens, que é também uma das minhas preocupações pessoais, proporcionar essa diversidade também para quem está lendo comigo no clube. E aí, o livro escolhido para janeiro é o livro Menino de Ouro da escritora Claire Adam. Esse aqui representa Trinidade e Tobago, que é também uma pequena ilha do Caribe. Ela não faz parte oficialmente da América Latina, se eu não me engano, mas é assim como acontece com a Jamaica, a gente quer ver o que a gente compartilha com esses países da América Central e do Caribe e eu acho que é sempre muito válido aproveitar essas leituras, mesmo que não se enquadrem em classificações oficiais. E esse livro é o romance da estreia dessa autora e ele vai falar sobre dois irmãos gêmeos em que um deles é completamente dentro do padrão esperado, ele tira boas notas, ele é um bom filho, ele é um bom colega, ele faz tudo certinho e o outro já é mais largadão, tem mais seus problemas e passa na rua e a família vai lidando com esses dois gêmeos que casualmente chamam Pedro e Paulo, uma coisa que me lembra muito a Bíblia, mas enfim, e um desses gêmeos vai sumir, né? O gêmeo que é o filho mais complicado vai sumir e aí que a família vai ter que aprender a lidar com essa ausência e eu tô louca pra ver aonde vai dar essa história, então promete a leitura de janeiro já vem com bastante carga aí pra gente. Em fevereiro a gente vai ler um livro que eu gosto demais, eu já li e vou reler com todo prazer, que é o livro Rinha de Galos da Maria Fernanda Ampoeiro, que saiu pela editora Moinhos no ano passado. Eu gosto muito desse livro, eu acho que ele tem uma brutalidade, uma secura, uma objetividade que eu gosto de ver na literatura contemporânea e a autora ela não poupa ninguém e ela é do Equador, então a gente vai ler um livro equatoriano pela primeira vez e eu tô louca pra que isso aconteça, quero muito ver a reação do pessoal de passar por isso, passar por essa região, enfim, com esse tipo de literatura. No mês de março a gente vai ler um livro do Haiti, também nunca tínhamos lido nada do Haiti e o livro escolhido foi O País Sem Chapéu do Daniele Ferrier e esse livro saiu pela editora 34, é um livro que vai tratar da história de um escritor que depois de vários anos fora do seu país, 20 anos fora do Haiti, retorna, ele vai retornar e vai ter que encontrar coisas que ele tinha deixado pra trás, eu gosto muito dessas narrativas de retorno e mais do que isso ele vai ter que se colocar diante de uma coisa que ele não tinha imaginado antes, ele recebe um convite pra conhecer um pouco sobre algumas práticas voodus e aí ele vai ter que ir ou não sei, ele pelo menos tá parado diante dessa situação e o que vai acontecer é o que a gente vai descobrir durante essa leitura, parece ser muito legal também, não tenho a menor dele como vai ser desenvolvido. Já em abril a gente vai ler um livro que é um clássico da literatura latino-americana porque ele é um romance histórico que teve muita repercussão quando ele saiu, eu ouço falar sobre esse livro há muitos anos que é A Festa do Bode do Mário Vargas Llosa que é esse escritor peruano também, a gente não tinha lido ainda nada do Peru e eu fico muito curiosa pra ler porque ele vai tratar sobre a ditadura do Trujillo, a gente leu em 2021 o livro da República Dominicana que tratava sobre isso e agora a gente vai ver uma visão de uma pesquisa histórica de outro autor de fora sobre o mesmo episódio mas com um outro viés que ele vai trazer essa construção de personagens um pouco diferente e ele vai analisar esse impacto da ditadura do Trujillo que foi das mais sangrentas se não a mais sangrenta da América Latina. Já em maio pra manter a tradição do ano que passou a gente vai ler literatura brasileira que eu tento sempre incluir também no Clube Lê Latinos e o livro escolhido é um lançamento recente da Eliane Brum o livro se chama Banzeiro Okotó Uma Viagem à Amazônia Centro do Mundo e esse título já fala por si e ela fez uma pesquisa sobre a Amazônia sobre a devastação que está acontecendo com a Amazônia e é quase como uma declaração e uma defesa desse território que é tão nosso que é tão importante para o planeta em geral e eu não confio em ninguém mais além da Eliane Brum pra fazer um trabalho sério de pesquisa é um texto de não ficção representando o Brasil e eu estava muito muito feliz por ter colocado ele na votação e depois só se confirmou a minha alegria quando ele foi escolhido porque era uma vontade do clube também ler mais sobre situações e condições dos povos indígenas e especialmente quando é feito por alguém que é tão compromissado assim como a Eliane então mal posso esperar para ler esse livro por fim em junho para encerrar o primeiro semestre o pessoal escolheu um livro que a maioria de nós vai ter porque a gente apoiou em financiamento coletivo que é Eu, o Supremo do Augusto Roa Bastos representando o Paraguai também é muito difícil achar literatura paraguaia publicada aqui no Brasil e eu fiquei muito feliz porque essa publicação vai acontecer pela editora Pinar eles estão prestes a entregar esses livros e a gente vai receber a maioria do pessoal do Clube Lelatinos assinou esse projeto apoiou e aí a gente vai ler então deixamos mais para o final do semestre porque para garantir que vai dar tempo de chegar o livro e todo mundo se organizar para a leitura mas eu estou muito animada porque vai falar também sobre a ditadura no Paraguai esses livros todos acabam dialogando embora a América Latina não seja só uma história de ditaduras a gente sabe que a gente compartilha esse histórico de ter passado por regimes muito violentos e que privaram a gente dos nossos direitos democráticos e é muito importante sim passar por esse tipo de leitura e abrir os olhos porque a gente sabe que existe muita gente negacionista por aí Deus me livre de gente assim perto de mim mas existe gente que acredita que a ditadura não existiu isso é um absurdo é um erro histórico e falar sobre esses livros é muito importante então por mais que seja doloroso a gente vai ter tanto a festa do Bode que é do Trujillo quanto esse do Abastos a gente precisa se munir dessas informações para que a história não torne a acontecer do mesmo jeito que aconteceu antigamente e é isso gente vocês viram que filha mais linda de livros tanto o que a gente já leu em 2021 quanto o que a gente vai ler a gente vai passar por diversos países Trinidad e Tobago Equador Haiti Peru qual é o outro? Brasil a gente vai passar também por Paraguai e eu gosto muito de poder trazer essas leituras para vocês e podem esperar que vai ter resenha sim então esses são os nossos livros que vão ser lidos a seguir no primeiro semestre eu espero que vocês tenham ficado curiosos para ler vocês podem e devem ler esse livro independentemente ter participado do clube ou não mas se vocês quiserem fazer parte do clube eu vou ficar muito feliz esse é o meu xodó eu tenho várias recompensas para quem assina o projeto lá no Catarse e de verdade a melhor recompensa é ter criado um grupo e ter formado essa comunidade tão acolhedora que se tornou o pessoal do clube Lê Latinos então para mim é uma alegria sempre que chega mais alguém para somar nessa vontade de conhecer mais da América Latina de se informar sabe de abrir os olhos isso é muito importante e eu acho que é um dos papéis sim da literatura pelo menos é o que eu acredito que seja e a literatura fica ainda melhor quando ela é compartilhada então venham fazer parte do Lê Latino se vocês tiverem vontade de ver algum desses livros acompanhados com supervisão com comentários com todo meu suporte tudo que eu posso dar para vocês de apoio à leitura é o que eu faço o meu trabalho de curadora e eu vou ficar muito feliz de ver mais postinhos fazendo parte desse clube tá bom gente e é isso por enquanto é isso mais adiante vou ouvir outras retrospectivas mas a gente vai ficando por aqui agora espero que vocês tenham gostado do vídeo comentem aqui embaixo se vocês ficaram com vontade de ler ou não se vocês já leram um desses livros se vocês querem compartilhar suas experiências esse espaço é para isso muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo tchau